E aí Viva o Chile! Viva o Chile! Viva o Brasil! Viva o Chile! Viva o Chile! Viva o Chile! Ai, me diz uma palavra bem feia aí que você fala no Chile O Chile! Se diz uma palavra muito feia Muito feia! Como que palavra? Que que palavra? Qualquer, qualquer palavra! Que palavra? Uma palavra tipo filha da puta! Concha su madre! Só existe What?